Deixa a vaidade Nada pode apagar Juro se você voltar Pode o mundo terminar Ninguém pode separar Quando existe amor Amanhã quero acordar Com as coisas do lugar Eu preciso te encontrar Chega dessa dor Já deu Já descobri que sem você não sou eu Já chega e vem pra devolver o que é meu Amor, tentei te esquecer, mas não deu Já deu Já descobri que sem você não sou eu Já chega e vem pra devolver o que é meu Amor, tentei te esquecer, mas não deu Deixa a vaidade bem pra mim Viver sem rumo é tão ruim Sempre fui sonhador Quero continuar Todo casal tem vento no pau Um contratempo é natural Mas se ainda existe amor Nada pode apagar Juro se você voltar Pode o mundo terminar Pode o mundo terminar Ninguém pode separar Quando existe amor Amanhã quero acordar Com as coisas do lugar Eu preciso te encontrar Já chega e vem pra devolver o que é meu Amor, tentei te esquecer, mas não deu Já deu Já descobri que sem você não sou eu Já chega e vem pra devolver o que é meu Amor, tentei te esquecer, mas não deu Já deu Já descobri que sem você não sou eu Já chegue e vem pra devolver o que é meu Amor, tentei te esquecer, mas não deu Amor, tentei te esquecer, mas não deu